Música E aí galerinha, fazendo uma pescadinha aqui Linha de fundo com carnada Não sei que peixe está na linha 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 Galerinha, olha o cepa Galera, é o seguinte Esse peixe é o cação viola Cação viola Galera, bateu na carnada Ó, um batezinho aqui de aço Certo? Olha o tamanho Ó Ó Olha a cara do animal aí Isso aí galera Agora vamos soltar esse peixe, tá bom? Aguarda um pouquinho Giovanni Continua filmando aí Eu vou soltar esse peixe Tchau 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 Aí, Giovana Vamos lá, Giovana Ó, galerinha, ó Vamos soltar aqui o famoso Cação Viola Gente, um abraço aí pra quatro Colegas meus aí, ó Assunção Segundo sargento da Polícia Militar Lá em BH Um abração aí pro Edson Grande Edson aí, ó Um abraço aí para o Pimenta Alô, Pimenta Um abração pra você, Pimenta É isso aí, galera A gente só não pode Agradecer a Deus Primeiro dar, né E na boa foto aqui É isso aí, galera Essa camisa aqui, galera Quem me deu com um colega meu Ele veio aqui fazer uma pescaria aqui Certo? E que o Senhor abençoe ele Guarde ele sempre O Senhor me deu essa camisa de presente aqui Fico muito agradecido aí E o Senhor me abençoe vocês todos Gente, com Deus Um abraço aí, Francisco Pessoal pesado Galera, acabei de soltar Um peixe bom Peixe bom O Cação Viola Galera Estou aqui mandando um grande abraço aí Para o Tenente Brito Lá de Minas Gerais Ele que me deu essa camisa aqui Me presenteou com essa camisa aqui Aí o Edson O Assunção O Pimenta Brito Um abração para você Que o Senhor te abençoe sempre Você e toda a sua família Que o Senhor guarde vocês aí Um abraço de Francisco Pesca Pesada Companheiro, sempre Quando vocês quiserem Marcar uma pescaria Pessoal É só me avisar antes Só essa paisagem bonita aí Paga tudo, ó Pesca Pesada